Cuida, cuida que hoje é 16 Hoje é 16 de 12 Olha aí Esse é o tal do Botafogo E só tá campeando em 8, 8 dias agora Não é campeão todo dia não Não parece que você tá campeão todo dia não E aqui não tá vendo nada não, aqui não, aqui não tem nada não Ele viu lá embaixo, lá embaixo ele viu pena Cuida na vida É o tal do Botafogo, Botafogo Ô meu filho, não xie não Mostra marcando como é que se xia Mostra marcando como é um caboclo de qualidade De fibra aí Cuida na vida É assim marcando, viu Cuida, cuida Vou fazer um videozinho pra você Do jeito que ele tá o menininho Tchau 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 Tchau